O CBB e tal, o CBB, eu vim com o papo já dado pra ele, cara. É, essa aí, isso não é a mesma história que eu vim, é foda. Já fui preso no mundo área. Puta que pariu, mano! Mas a filha foi o seguinte, ó. Eu jogava na Inter, eu e o Ronaldo, na Inter de Milão. No Milan, Dida, Roque Júnior, Cafu, Rivaldo, Serginho e Leonardo. Então a gente morava tudo no mesmo condomínio. Né, stories diferentes. O Ronaldo morava na cobertura, eu morava no sétimo, oitavo andado. Ah, não lembro pra mim agora. E o Ronaldo veio pro Brasil. E o meu apartamento tava amobiliando, eu fiquei na conversa com ele. Ele foi no Vaticano visitar o Papa João Paulo II, levou uma camisa da Inter de Milão, e o Papa deu um litro de vinho pra ele, uma garrafa de vinho. Ele meteu na adega dele. Pode ter de lembrança. Aí eu tava com um amigo meu, aí eu falei, ó, canta aí, vai. Canta aí, André na Calcajota aí, vai. Fiquei no violão, eu fui abrir a garrafa de vinho, tomei uma garrafa, tomei a segunda. E eu peguei, tô sabendo, tão vendo um monte de... Na adega, um monte de garrafa, peguei, poxa. E ele não deixou nada específico, Lé, que isso aqui é do Papa. Não, nada. Aí o cara que cuida da casa, quando o cara foi na cozinha, olhou, caralho! Quem abriu essa garrafa, eu digo, quem abriu, eu e o cara, só tá nós dois. O Papa, não, na moral, isso aqui não, porra. Eu digo, não, mas por quê? Ô, César, calma aí, César. Não, isso aqui foi o Papa que deu, o Ronaldo vai me matar. Eu digo, a gente compra outro, bota no lugar. Ele falou, não. O Papa que deu, velho, tá abençoado. Eu digo, fala o seguinte, ó. Eu vou te falar, se for o Papa que deu, eu vou te falar. Ele é ruim com uma porra, você viu? Tá com um gol de vinagre do caralho. O povo apenta, não tô brincando, é sério de garrafa. Quer comprar outro, eu boto no lugar. Não quer, então você fala pro Ronaldo. Beleza, ele vai e conta pro Ronaldo. Ronaldo volta. Pô, uma tanta garrafa de vinho. Você pegou logo a garrafa que o Papa me deu. Eu falei, velho, deixa eu te falar um negócio. Não tava escrito, tá lá um monte. Eu peguei, eu boto. Não precisa pagar por onde não. O mundo pá, 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 deu votos, parei de jogar. Vou dançar a dança dos famosos do Faustão. Tô dançando a dança dos famosos. Aí o Faustão, ô louco, meu. Vem aí um amigo seu que quer te dar os parabéns. Então o Ronaldo ouviu. Aí o Faustão perguntou, ô Ronaldo, você acha que o Vampeta vai ganhar na dança dos famosos? Aí o Faustão, ele é descontraído, é baiano, nordestino. Tem tudo pra ganhar. E aí, você tem alguma história aí, com o Vampeta? Que ele conta a história de todo mundo. Ah, esse cara, a gente morou na Holanda, morou na Itália. Tava morando comigo, ele pegou a garrafa que o Papa João Paulo II me deu de vinho. Ele só vive pro Brasil todo, né? E tomou no copo de prático. Aí o Faustão é louco, Vampeta, é louco, meu. Pô, você tomou no copo de prático. Eu digo, é, Faustão, você tem ideia, né? A casa do fenômeno não tem uma taça de cristal. Ainda jogou pra ele. Ainda podia crer, né? E tantas histórias. Conhece a ele no contá-lo. Tio, 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 tio.